Me dirijo nesse momento a cada companheiro, a cada companheira, aos brasileiros e brasileiras para dizer da importância da luta pela democracia e pela legalidade democrática. Um punhado de golpistas armaram contra a presidenta Dilma e querem dar um golpe na democracia. E a Câmara vai ser obrigada a discutir se afasta ou não a presidenta da República. Não pode afastar alguém por ter perdido a eleição ou porque está insatisfeito com o governo. Para afastá-la precisa ter crime e a presidenta não cometeu nenhum crime, nenhum dolo e muito menos é réu em qualquer processo do Supremo Tribunal Federal. A democracia está em jogo, o Estado de Direito Democrático está em jogo e nós precisamos derrotar essa farsa autoritária e golpista de meia dúzia de fascistas que querem governar o Brasil sem voto. Tudo pela democracia e todos contra o golpe.